Aplausos Caralho! Caralho! Que modo! Caralho! Que modo! Por favor Eu quero te agradecer Eu decidi retenir A minha carreira Eu decidi retenir A minha carreira Dio Por isso cheq clas Jag ac parlé Por isso Chek considerar Na me", Essem Mel, Na wola Na wola igor Um beijinho doce, um beijinho doce, um beijinho doce. Um beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais Amei ninguém Que beijinho doce Foi ele quem trouxe De novo pra mim Se me abraça Tentado, suspiro dobrado Que amor sempre Desde que beijinho doce Foi ele Foi se de novo pra mim Gente, o que é isso? Que timidez a herança Valeu, bom dia Valeu, bom dia Óbvio e doce Sobvio e doce Mais 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 Manda de ver se não Agora soma aqui que você já cansou minha beleza E a minha voz E a minha voz